É possível a penhora do faturamento da associação e da fundação? Bom, é perfeitamente possível que uma associação ou uma entidade sem fins lucrativos, que ela tenha um faturamento, ou seja, que ela tenha entrada de dinheiro no caixa dela em razão da atividade que ela realiza. Isso é possível? É absolutamente possível. O que ela não pode é pegar esse dinheiro que entrou e dividir entre os associados, porque lembra, ela não tem fim lucrativo. O fim dela é o esporte, é a saúde, é o lazer. Ela não pode, então, entrou o faturamento. Ah, vamos dividir entre todos os associados? Não. Isso ela não pode. E está aí uma das coisas que diferencia uma associação de uma cooperativa. A cooperativa, ela distribui os dividendos entre os cooperados, tá bom? Mas nós estamos falando aqui de uma associação. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Um clube, por exemplo, ele pode ter entrada de dinheiro oriundo das contribuições dos seus associados. Os associados não têm lá uma mensalidade, eles não pagam a mensalidade. Isso faz parte do faturamento. O clube pode ter entrada de dinheiro oriundo, por exemplo, de aluguel do salão de festa. Ele aluga o salão de festa para terceiros não associados e tem entrada de dinheiro. É importante que todas essas verbas são perfeitamente penhoráveis, tá? Mas como fazer a penhora disso? Já, já eu vou te falar, tá bom? Outro exemplo. Uma entidade hospitalar, então uma santa casa, ela pode ter a entrada de dinheiro oriunda, por exemplo, de pagamento feito por convênio médico. Às vezes tem um convênio médico, pega aí a Unimed, que é um dos maiores do Brasil, ela paga para uma determinada santa casa quando os conveniados, a Unimed, usam o serviço da santa casa. Isso é faturamento. Ela está vendendo a santa casa, ela está vendendo o serviço. Ela está vendendo o serviço. Algumas até produto, compra o medicamento e depois recebe um reembolso da Unimed. Isso é faturamento. Essa verba, ela é perfeitamente penhorável. E eu vou te mostrar como fazer isso na prática, tá? Uma associação de servidores do município, por exemplo, ela pode ter a entrada de dinheiro oriunda das contribuições. Então, se você já foi associado, quem é servidor público, sabe? Às vezes tem lá a associação dos servidores do município e o servidor concorda, inclusive, que todo mês se debite lá uma parte do salário dele para pagar para o funcionamento da associação. São diretamente debitadas da folha de pagamento. Essa verba é perfeitamente penhorável. Ela faz parte, ela é o faturamento, vamos dizer assim, da entidade que não tem fim lucrativo, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela tem entrada de dinheiro. Agora, vamos falar aqui quando e como você tem que fazer a penhora do faturamento. Quando se trata de penhora de faturamento, o CPC, ele apresenta um regramento próprio. Tá lá no artigo 866 e seguintes do CPC. Esse regramento, ele foi feito para as empresas, tá? Mas, embora ele tenha sido direcionado para faturamento de empresa que tem fim de lucro, esse regramento, ele se aplica às entidades sem fins lucrativos por disposição do próprio CPC. E o Código Civil também fala que o regramento das entidades sem fins lucrativos, ele tem lá as regras próprias, e na ausência de regras, aplica no que couber aquilo que é destinado às entidades de fim lucrativo. Então, quando a gente fala em penhora de faturamento, aplica-se sim o artigo 866 e seguintes do Código de Processo Civil. Tá bom, professor, mas quais são as regras para eu penhorar, então, o faturamento ou parte do faturamento, como nós vamos ver, nessas entidades sem fins lucrativos? As mensalidades dos sócios, as entradas de dinheiro de plano de saúde, enfim. A primeira regra é que a penhora de faturamento, ela é uma exceção. Você só deve partir para ela depois que você tiver tentado todas as outras formas de penhora mais fáceis, mais conhecidas. O Código de Processo Civil fala assim, ó. A ausência de outros bens penhoráveis ou a dificuldade de alienação daqueles que foram encontrados é um requisito para a penhora do faturamento. Então, você já tem que ter procurado dinheiro no SISBAJUD, carro no RENAJUD, já tem que ter procurado imóvel ou nos cartões de registro de imóveis, já tem que ter procurado penhorar os bens que guarnecem a empresa. Não conseguiu nada disso. Você pode partir para a penhora do faturamento. Ah, professor, mas isso é muito burocrático, é muito demorado. Eu também acho, mas é assim. Não vai tentar penhorar o faturamento de cara que muito provavelmente você vai tomar um indeferimento. Se você já tiver tentado de tudo, já tiver tentado sem sucesso outras penhoras, você pode partir para a penhora do faturamento. E aqui fica um alerta prático. Mostra isso detalhadamente para o juiz. Relaciona todas as tentativas que você já fez. Só resta como medida de exceção partir para a penhora do faturamento. Você tem que mostrar isso para o juiz. Para o juiz não indeferir, sem nem perceber, tá bom? Segundo requisito, a penhora do faturamento vai ser sempre de percentual do faturamento. E nunca de todo faturamento. Como assim? Então, se no mês de março teve uma entrada lá no caixa da associação de 100 mil reais, você não vai vir pedindo a penhora dos 100 mil reais. Você pode pedir a penhora de parte desses 100 mil reais. E por que é assim? Porque a lei quis assim. A lei quis que a empresa continue tendo faturamento para ela, a empresa não, né? A associação continue tendo a empresa para ela continuar existindo, mas parte desse faturamento pode ser penhorado. Então, o que eu quero te dizer? Seja sempre módico. Peça para o juiz a penhora de parte do faturamento. Pode pedir 30%, porque aí a chance do deferimento é muito maior. Mas quem que fixa esse percentual é o juiz. Está lá no artigo 866, parágrafo 1º. Fala que o juiz vai fixar o percentual que proporcione a satisfação do crédito em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade. Aqui fala empresarial, mas no nosso caso leia atividade associativa. Então imagina, a associação tem lá uma despesa mensal de 20 mil reais, que ela paga funcionário, paga água, paga luz. E aí você vem e pede a penhora de todo faturamento, 100 mil reais. É lógico que a associação vai acabar, porque no mês seguinte ela não vai ter dinheiro para poder pagar as contas de giro. Então o juiz, conhecendo a realidade da associação, e ele pode exigir todos os documentos para isso, ele vai e fala, não, aqui eu vou penhorar 80% desse faturamento. 20% vai continuar com a associação para ela desempenhar as atividades dela. Isso só a prática vai dizer. Mas o que eu quero dizer para você que está assistindo a essa aula, seja sempre módico, não vá com muita sede ao pote, para você não se lambuzar. Vai devagarzinho pelas beiradas que você consegue efetivamente uma penhora de um faturamento. E o último detalhe sobre a penhora do faturamento é que o juiz, ele nomeia um administrador, a pessoa que vai pegar a parte do faturamento, vai prestar conta para o juiz, e isso vai sendo pago. Na prática, o juiz pode descomplicar muito, muito, muito. Como? Como que o juiz descomplica? Vamos pegar aqueles três exemplos que eu dei aqui. Um clube, ele tem a entrada de dinheiro, oriunda, das contribuições que todos os associados fazem. Bom, eu como juiz, eu já fiz isso. Ao invés de nomear um administrador de todo um bolo aí, que na prática é muito difícil, eu determinei a intimação de todos os associados para que 30% da mensalidade ele depositasse em juízo. E não que ele pagasse para a associação. Porque às vezes ele paga para a associação, a associação usa uma conta de um laranja, você nunca mais vê esse dinheiro. Então, os associados foram intimados pessoalmente para depositar diretamente em juízo. Somou a quantia necessária para pagar a execução, acabou. Como que você pode fazer isso com as entidades beneficientes? O juiz pode intimar diretamente a Unimed, fala, olha, Unimed, você tem um débito para pagar para esse hospital, 30% desse débito você vai depositar direto no processo. Veja, você economiza etapa, o dinheiro vai pingando no processo, o contador judicial soma tudo e fala, olha, já deu o valor suficiente para pagar, acaba a execução. Mesma coisa aqui, ó, na associação de servidores. Eu já tive alguns casos assim. Era uma associação de servidores municipais que devia em uma execução e o exequente pediu para que se oficiasse ao município, para que o município, no desconto que ele faz todo mês da parcela do salário do servidor para pagar a associação, que ele já destinasse 30% daquele desconto para o processo e não passasse para a associação, porque daí o dinheiro some e nunca mais você vê. Então é possível o juiz desburocratizar. Meus amigos, precisamos de ideias para fazer a execução funcionar. Nós precisamos desburocratizar. A gente precisa se reinventar. Se a gente continuar da forma como a gente está, a gente vai continuar tendo os resultados que nós temos hoje, que é a insatisfação, execução indo para o arquivo sem receber. Então a gente precisa se reinventar. E você, como advogado, é fundamental nesse papel. Você tem que levar essas ideias para o juiz da sua causa. Ah, professor, mas juiz da minha causa indefere tudo. muda a opinião dele, mostra para ele que tem meios mais efetivos. Ah, ele não muda. Vai ao tribunal, faz com que o tribunal muda. É assim a nossa dialética, né? É assim que funciona o nosso sistema. O meu papel aqui como professor é te trazer a ideia, te mostrar efetivamente como que as coisas funcionam, tá bom? Agora você já sabe como fazer a penhora de faturamento da empresa.